Oi gente, bonjour! Olha aí meu mundo hoje amanheceu assim todo branco. Normalmente a previsão do tempo hoje é neve. Música Jerry adora a neve, está ali brincando, enquanto os bebês estão crescendo, crescendo, crescendo. Todo dia é 80 gramas, já estão bem grandinhos, mas estão ali no quente, debaixo da luz, para esquentar com a temperatura de 28 graus. E ela fica aqui brincando. Eita, Jerry! Mas ela tem razão, porque nesse frio a gente só tem mesmo vontade de ferro pipi. Olha aí os bebês, já estão bem grandinhos, crescendo, crescendo, crescendo. Olha, uma rapidez. O preto se chama Onyx, um dos Blumerla, que a gente chama essa cor de Blumerla. se chama Opalha, e o outro é Olinda, em homenagem a Olinda. Porque é o Carnaval, porque é o Carnaval, porque é Brasil. Pronto, eles estão aí, bem bonitinho, no quentinho. e o outro é o Carnaval. Então, a gente okaná. Isso, dicヤ, vocês estão bem,hai. É isso, significant, hein. É o nữa Tleton apontada. É isso, inclusive. A Procurso da GRANDE. Seda, indudar moran da nossa em frente ao tempo. Tchau, tchau.